Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu venho fazer uma resenha de um perfume que me fez voltar a acreditar na perfumaria. Pois é, estava um pouco desenganado da perfumaria, porque a perfumaria hoje em dia está tão comum, tudo lembra um perfume com outro, e esse perfume que eu conheci ano passado me fez reacender essa paixão pela perfumaria, me fez ver que realmente dá para criar coisa boa, coisa diferenciada ainda nesse mundo da perfumaria. E é esse perfume aqui da Avelaneda Perfumes, que é o Paradise, que ele é inspirado, gente, no perfume Cruz del Sur 2, da marca Sheikhoff, algo desse tipo, não sei pronunciar, mas é esse perfume aqui, ó. Esse Paradise aqui é inspirado com outro tipo desse perfume. Infelizmente eu não conheço esse perfume original, não vou poder falar aqui a questão da similaridade para vocês, porque esse perfume é um perfume de nicho, um perfume caríssimo, mas eu vou relatar aqui para vocês o porquê eu fiquei tão apaixonado por essa fragrância aqui da Avelaneda Perfumes, tá? E que realmente esse perfume fez reacender esse amor pela perfumaria. Se você gosta de perfumes de nicho, se você gosta de perfumes diferenciados, perfumes únicos com fragrâncias incríveis, esse aqui você vai gostar bastante, tá? Ó, o Paradise da Avelaneda Perfumes, ele é considerado um amadeirado floral almiscarado. E as notas de cabeça são manga, goiaba, abacaxi e flor de maçã. De corpo, cassis, notas de flores exóticas, folha de violeta e de fundo, leite, frutas secas, almisca, vetiver e cedro. Gente, o porquê eu fiquei tão apaixonado por esse perfume, por essa fragrância da Avelaneda Perfumes? Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto muito, amo demais esse mundo da perfumaria. Tenho vários perfumes femininos, masculinos e tal. Só que com o tempo, eu sinto que a perfumaria meio que tá ficando sem inovação. Tá ficando muito comum. Tá tudo perfume muito fougé, muito aromático, é frutado, é cítrico demais, é gourmandzinho demais, docinho demais. Eu particularmente amo. Mas eu gosto também de conhecer coisas novas, de fragrâncias novas, diferenciadas, sabe? Pra dar aquele up no nosso olfato. E aconteceu comigo com esse perfume aqui da Avelaneda Perfumes, tá? O Paradise. Gente, ele tem uma saída bem frutada. É uma mistura de frutas nesse perfume. Eu sinto muito manga, abacaxi e essa goiaba. Mas a goiaba, eu sinto como se fosse a casca verde da goiaba, que dá meio que um azedinho na fragrância. Você vai sentir muita manga, muito abacaxi. Essa manga, essa abacaxi, são muito doces, muito suculentas. É uma saída frutada muito suculenta, muito doce. Parece que é uma manga muito madura, bem suculenta. Um abacaxi muito maduro, muito suculento também. Junto com esse azedinho dessa casca verde da goiaba. Muito interessante, muito diferente, muito bacana, muito legal esse perfume. Pra você que tá cansado desses perfumes comuns e quer uma experiência olfativa, é esse perfume aqui, tá? Porque ele te faz ter uma experiência olfativa muito bacana, porque a cada passada, a cada borrifada, a cada usada, você sente algo diferente. É um perfume metamorfote, sei lá, é um perfume que muda durante o dia, durante a noite, inverno, verão. Muito legal, muito bacana, tá? É realmente uma experiência olfativa esse perfume. E a saída dele é basicamente manga abacaxi com esse toque azedinho da casca da goiaba, tá? Com o passar do tempo... Ah, só lembrando uma coisa. Ele já tem uma saída muito lactônica. Ele tem essa nota de leite e eu sinto esse leite, essa nota lactônica, essa nuance cremosa, essa nuance achocolatada, até doce, desde a saída. Pra vocês terem uma noção, no meu olfato, é como se fosse frutas picadas com creme de leite em cima. Parece que você picou a manga, a goiaba, esse abacaxi e jogou um pote de creme de leite em cima dessas frutas bem doces, bem suculentas. É a saída desse perfume. Mas não é ruim não, tá? Não é ruim não. É delicioso. É muito diferente. Tá bom? Com o passar do tempo, ele permanece essa pegada lactônica, esse cheiro meio que de leite. Com o passar do tempo, essa nota de leite vai se pronunciando, né? Vai ficando um pouco mais forte. Com o passar do tempo, vai ficando realmente um pouco mais cremosa, mais achocolatado e tal. Só que ele vai ficando mais floral. Esse perfume é uma loucura, gente. Tem que conhecer, tem que experimentar. E essas notas de flores exóticas, eu particularmente sinto como se fosse uma orquídea, como se fosse alguma flor branca exótica também, sabe? Então, assim, é praticamente um floral, um floral carnal, um floral sensual, junto com essa pegada de frutas bem suculentas, bem doces. E também essa pegada meio lactônica, essa pegada meio que de leite. Um leite cremoso, um leite bem gustativo mesmo. Ele chega até a ser um pouco gourmand, tá? Não sinto essa nota de violeta nesse perfume, mas eu sinto outras notas florais, como se fosse uma orquídea, uma orquídea carnal, uma orquídea mais sensual. E de fundo, ele permanece essa pegada frutada, suculenta e tal. E também lactônico, tá? Ele fica até um pouco achocolatado. Se você curte perfume, escutei um cheiro meio que de creme de chocolate, assim, algo do tipo, vai gostar bastante desse perfume. E essas frutas secas que eu sinto nele, é como se fossem aquelas frutas cristalizadas do panetone. Bem legal. Você sente, sabe aquele cheirinho de panetone? Aquele cheirinho meio alcoólico. Ele tem até uma base meio licorosa. Aquele cheirinho de panetone balduco. Que é um cheiro de... um cheiro alcoólico, com frutas cristalizadas. É esse perfume aqui, tá? Ele tem essa pegada meio frutas cristalizadas, meio alcoólico. Um cheirinho meio achocolatado. Bem bacana, bem gostoso. Junto com isso, eu também sinto um leve toque amadeirado. Acredito que seja por conta do cedro e do vetiver, tá? Então assim, porém, tudo bem equilibrado. Tudo bem feito. Cada nota se encaixada perfeitamente uma na outra, sabe? Muito bacana, muito legal. Sério. Se você gosta aí de perfumes diferenciados. Gosta de... um perfume fora da casinha. Gosta de ter uma experiência olfativa. Esse aqui é perfeito pra você, tá? Não é um perfume pra todo mundo. Não é um perfume modinha. É um perfume diferenciado. Um perfume noturno. Um perfume invernal, tá? Esse perfume aqui só pode ser usado em dias amenos e frios, principalmente. Dias chuvosos. Porque ele é um perfume que pede esse clima, tá bom? Muito bacana, muito gostoso. Fixação e projeção. Absurdamente boas. Na minha pele, fixa nove horas, nove horas e meia no máximo. Projeção, três horas, gente. Três horas de projeção na minha pele. Eu não sei se é porque aqui onde eu moro é um local quente, né? Eu moro no Nordeste. Mas assim, sempre que eu uso esse perfume, eu sou bastante elogiado. Apesar dele ser um perfume diferentão. Mas é porque ele tem esse cheiro meio que de panetone, sei lá. Meio... Cheiro meio gourmand, misturado com frutas. Uma delícia. Pra quem curte perfume diferente, vai... Esse perfume aqui é um parque de diversões. Porque é muito diferente. É muito interessante. É muito inebriante, tá? Muito bacana, muito gostoso. O Paradise da Avelanida Perfumes. Projeta três horas tranquilo na minha pele, tá? Então ele é um perfumão... Olha a cor do líquido. Vocês já podem ver. Ele é um perfumão denso, marcante, sensual. Que chama realmente a atenção por onde você passar. Então assim, resumo de tudo. Se você quer ter uma experiência olfativa. Se você quer um perfume diferente. Se você quer um perfume que marca a presença. Que chama a atenção. Um perfume fora da casinha. Um perfume de nicho. Um perfume único. Paradise da Avelanida Perfumes. Vocês irão amar. Vocês irão pirar nesse perfume. Vale muito, muito, muito a pena conhecer. Tá bom? Vou deixar o link do site da Avelanida Perfumes na descrição e no comentário fixado. Juntamente com o meu cupom que vai te dar 10% de desconto. Ah, outra coisa. O site tá todo em promoção, tá? Parece que esse aqui tá com uma promoção lá. Tá com valor X. Bem mais barato. Mas se usar o cupom AJ10. Vocês terão mais 10% de desconto. Tá? Recomendo bastante pra vocês. Tá bom? Essa é a minha resenha sobre esse perfumão aqui da Avelanida. Perfume único. Perfume diferente. É um perfume que pede algo especial. Ele tem cheiro de coisa especial. Perfume maravilhoso. Pena que eu não conheço o original. Pena que eu não conheço o original. Mas só por esse perfume aqui. Que é um contratipo. Que é um inspirado. Eu amei bastante. Tá? Não é conversa de vendedor não, vá. Compre depois e volta aqui. E depois eu vejo o que vocês acharam. Tá bom? Um grande beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.